Jogo Vai, amor Vai, amor De tantas promessas De que fomos capazes De tantas ideias Destruímos nossos lares Eu tô vivendo Como a vida amada Mesmo não creio Na sua ignorância Palavras não pensadas De atitudes infantis É um olhar Para a frente Pra saber Pra onde ir Ninguém Vai me derrubar Ninguém Vai me derrubar Ninguém Pode nos derrubar Ninguém Vai me derrubar Eu tô vivendo Eu tô vivendo Parado O que não quer Me deixa a vida No acaso O sofrimento Só ele brinca A minha coragem Levante sua cabeça Que reveja Seus conceitos A realidade A realidade Vai me mostrar A cara pra verdade A realidade Vai me mostrar A cara pra verdade Longe Longe do que pode vir Mas vai tudo o que é O que te pertence Já está reservado Então fecha a lista Ao seu lado Caminho Ninguém Vai me derrubar Ninguém Vai me derrubar Ninguém Pode nos derrubar Ninguém Vai me derrubar Ninguém pode nos levar já São tantas promessas Do que fomos capazes São tantas ideias Destruindo nossos mães Eu vou vivendo Como a vida manda Mesmo não creio Na sua ignorância Palavras não pensadas E atitudes infantis É como ir lá para a frente Pra saber pra onde ir Quando me derrubava Ninguém vai me derrubar Ninguém pode nos derrubar Ninguém vai me derrubar Ninguém vai me derrubar Ni me derrubar Naruto Joveu Joveu